As frustrações, elas fazem parte da nossa vida e depende de cada um, né? Viver frustrado pro resto da vida ou então se levantar e seguir em frente. E eu escolhi seguir em frente. Então eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje de novo. Fim de jogo é a pior derrota da história da seleção brasileira. Alemanha 7, Brasil 1. Um bexame. Porque todo mundo acha que é fácil jogar futebol. É, eu também acho que é fácil jogar futebol. Pelada de fim de semana com os amigos, cerveja, churrasco, meu irmão. Todo mundo faz, todo mundo joga, todo mundo é bom. O cara vem ganhar no futebol. É, meus amigos, vamos voltar ao Mineirão. Palco do 7x1, onde ainda todo brasileiro carrega aquela ferida, daquela goleada. Foi terrível, né? Sim, o pessoal ficou meio traumatizado, né? Um bom resultado agora é importantíssimo pro torcedor recuperar a confiança de assistir a seleção brasileira. Um título, então, seria excelente, né, Washington? Não, seria bom. A Copa América é uma grande expectativa de vitória, porque jogamos em solo brasileiro mais uma vez e com um time muito mais experiente. Não sentimos nenhum tipo de pressão pra ganhar de forma imediata, mas sim de construir processos pra que se ganhe sempre. Eu não vejo ninguém igual ao Tite pra comandar e ganhar a Copa do Catar, a ganhar a Copa América. Ele tem 29 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas num longo período, o que significa 87% de performance. Nenhum treinador do mundo tem esse resultado. Hoje eu só quero reiterar que o presente é uma grande vitória e a gente chegar na final com toda a confiança. Obrigado por tudo. O Brasil, por enquanto, tá bom. Tá bom, mas ele vai sendo bom, sendo bom, sendo bom, depois ele relaxa. Relaxa. Futebol, para o brasileiro, é o feijão com arroz. Se tiver jogo todo dia, vamos lá ver. Eu sou um que eu vou. É o feijão com arroz. Sim, porque o Brasil é o símbolo do futebol sul-americano. É assim, até Maradona, pele é o rei. Depois Maradona, rei e agora Messi, o rei. Se o Bias joga a bola. E o Brasil hoje não tem ninguém que desigula. Todo mundo é igual, o mesmo nível. O único jogador diferenciado que tem na seleção é o Neymar, né? Ele não vai na Copa América. O Jesus, eu acho que ele tá fazendo o que ele pode, né? Porque um só não faz milagre. Temos grandes jogadores. O Richarlison, o Pombo, o Firmino, o Gabriel Jesus, Felipe Coutinho. E o Cebolinha é uma das grandes promessas. Ele procura o jogo, ele vai pro jogo, ele dribla, ele chuta. Ele corre a um jogador típico brasileiro, né? Com raça, com determinação, com ânimo. Vai dar dois a zero pro Brasil. Dois a zero apertado, porque uma que a seleção tá meio, né? Em cima do muro ainda. Quer ver? Eu vou dar um placar pro seu, de dois a um. Brasil. Dois a zero pro Brasil, tá bom? Gol do Cebolinha e do Gabriel Jesus pra desencantar. Quem ganhar, tá justo o resultado. Brasil. Passionado. Brasil. 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 oko של A. Brasil. Uhr.